Música Neto jogou na área, subiu de cabeça, gol do Corinthians, adiu Para o Neto levantar, né? Ele meteu o efeito nela, adiu, guardou Gol do Corinthians A cobrança precisa, precisa Música Vamos mandar os Corinthians aqui A decida é boa do Elias, no buraco O atiro, olho no lance, é... É... Corinthians Adiu Um minuto, doze segundos do primeiro tempo, Araraquara Ele que entrou no time do Corinthians, faz o primeiro gol Um a zero, um a zero, o goleirão Rafael tocou, mas ela entrou E aí E aí E aí E aí E aí E aí